E voltamos com mais Blood West Caramba o gordão não morre Agora morreu Maluco Vem cachorro Eu resolvi voltar aqui pra cima pra gente dar uma procurada nas coisas Porque tem coisa pra olhar aqui Eu não sei como que a gente vai lidar com essas Acho que eu vou só correr aqui Eu agrei todo mundo de dentro daquela pousada lá Daquela casa estranha lá Olha A mulher atirando Vem filha Metei um tiro aqui Eu não preciso matar esse inimigo zumbificado não né Eu posso só ignorar ele Vamos lá Vamos voltar lá pra dentro daquela localidade Eu troquei as cartas galera Os itens Eu coloquei duas cartas que buffam o crítico Deixam a gente muito mais forte Aumenta o dano do headshot Valeu muito mais a pena fazer isso Eu vou vasculhar essa casa aqui Porque eu não tinha entrado aqui antes né Bandagem Vou dar uma ignorada nos zumbis Isso era uma escola Ao que tudo indica esse lugar aqui era uma escola Olha O doutor O doutor devia dar aula nessa escola aqui Pras criancinhas Caramba Mãos de criancinha Nas manchas de sangue Que foda cara Que foda né Do ponto de vista de De triste não De bom né As criancinhas não sobreviveram A gente já Já vai descer nesse episódio aqui Lá no Naquele buraco lá Morreu Rugaru Eu dei uma pequena farmada Não muito Não muito densa né No mapa Eu não explorei mais nada Eu não vim aqui Eu não vim aqui Eu não vim aqui Eu não vim aqui Eu vou guardar pra explorar com vocês o lugar Eu só queria vir aqui Porque eu fiquei Curioso né Fiquei curioso About This place Nada aqui Nada aqui Nada em cima aqui Eita Jacaré Urso Uma carta Uma carta Ace of Hearts Dá mais HP Ou melhor do que o de Sneaking É melhor do que o de Sneaking Pera aí Pera aí Pera aí O coração dá quanto de HP? 25% Isso aqui dá mais Sneak Eu vou usar as 3 cartas Pronto Ah lá Deixa eu ver meus bônus Com as cartas 40% de HP Headshot dá mais dano Sneak Headshot dá mais Caramba Caraca Meu boneco ficou indestrutível Com um HP Relativamente alto Indestrutível não né Mas ficou bem mais forte Com um HP relativamente Relativamente alto Que vai ajudar a gente a sobreviver Na descida Que vai ser perigosa Vamos lá Não há mais nada pra nós aqui Pelo menos na cidade Acredito que todos os tesouros Tenham sido pego Acredito que não tenha nada Pra gente olhar aqui Depois eu vou ir pras Iron Mines E pro outro lado lá Mas primeiro a gente vai fazer a descida Eu vou tá usando o nosso Buffalo Rifle Pra matar as baratas E é a única certeza Que a gente tem Vamos lá E pra cá Buffalo Rifle Eu poderia utilizar isso aqui Pra Vamos utilizar isso aqui Pra diminuir o custo de munição Do Buffalo Rifle Que vai ser muito útil Eu comprei naquele Doutor lá Aquela Coisinha de pólvora né Colocar a dinamite aqui Não acertei o bicho Não gastou munição também Olha isso cara Tem algum problema envolvendo Hitbox Desse inimigo aqui Que eu tô errando a cabeça dele Eu acabei de perceber isso Conforme eu vou Jogando Tem algum problema Que você erra o tiro Na cabeça desse inimigo aqui Talvez a cabeça dele Seja muito pequena Pra tomar um headshot Pai que lugar é esse aqui Eu tenho que descer Ou eu posso vir pra cá Eu vou vir pra cá A névoa tá me seguindo Essa é a névoa que eu O doutor fez Ih Caralho Essa é a névoa que o doutor Fez alguma coisa Pra eu não Não ser Danificado por ela né Mas eu acho que Eu vou vir aqui Ah lá Agora eu matei o bicho E não gastou munição Droga Ah cara Olha isso Filho da mãe Cara Tá funcionando O riflezão O item que faz Gastar menos munição Tá funcionando Perfeitamente O plano que era Gastar pouca munição Tá dando certo E o ra Ah Dava pra descer por aqui Galera Olha só Dava pra descer Por esse lado Aqui Eu não desci por aqui Porque eu tava muito ocupado Ah Isso aqui eu vi no vídeo passado né Esse lugar aqui Eu só não desci Porque eu preferi Preferi ir pelo outro lado Mas vamos dar uma explorada aqui Antes de descer pela Eu tô super Super resistente A névoa Ah se tiver muito escuro Pra vocês É aquele negócio né O jogo ele Ele é escuro mesmo Eu não tenho muito o que fazer Com a doze Tem que ser mais cauteloso né Matei E não gastou munição Cara Tá muito bom O negócio de pólvora Que o cara deu pra gente Tá funcionando perfeitamente É 40% de chance Mas ativa toda hora Esse negócio Chain revolver What the fuck Um revólver experimental Que usa munição pra caramba Vamos ler Um documento oficial Da aliança da rosa de ferro Fere a rosa Espina e os tibus nostris Afia... É... É... Ponte agudo É o nosso espinho Alguma coisa assim em latim Log número 24 Da expedição Em Barrenlands Comandante L. Hart Xerife... Não... Delegado O. Bower Hoje entramos Nas Barrenlands Amaldiçoadas Com uma força De 10 homens Incluindo 6 guerreiros E 4 porters O que seriam porters? Atiradores Optimizados O objetivo da nossa missão É capturar vivo O demônio gigante Que destruiu a cidade De Silver Peaks E agora está Dentro do buraco Nas mesmas ruínas É... Realisticamente É... É para destruir o demônio E coletar o seu corpo Ou órgãos Para estudo posterior Caramba Legal Seriam esses caras Uma espécie de ordem sagrada? Ou esse jogo Tá ficando muito Muito bom Tá ficando Ultra foda Eu adoro Essa 12 aqui Que ela recupera A vida Quando a gente Mata o cara Vem baratinho Vem Foi por outro lado Filha da mãe Vou matar ela Ou quem estiver chegando No videozinho Like Comentário Aquele ritual De sempre Morreu Pena que eu gastei Ammunition Com ela Esse Buffalo Ele está ficando obsoleto Nós precisamos De um novo Buffalo De preferência Nesse mesmo local Que vai servir Queima Ahn Pra cá Queima Ahn 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 Eu vou vir pra cá Beleza Era pra eu ter vindo pra cá Deixa eu dar uma olhada Tem outro bilhete Tem outro bilhete É um outro log Daqueles caras Que vieram pra cá Dos Caras que morreram Aqui Ah tem um outro log Ali Não ali é bandagem Deixa eu ler esse log Que eu fiquei curiosaço Vamos lá Terceiro dia da expedição Chegamos até as colinas Das montanhas Onde as ruínas De Silver Peaks Estão Infelizmente Não sem as incidentes No primeiro dia Um dos porters Sumiu Nós encontramos Os restos deles No dia seguinte Jogados Do lado da estrada Reconhecemos ele Pelas roupas Que ele estava usando Pobre coitado Ahn Esse foi Essa foi a primeira viagem Dele nessas terras Os relatórios indicam Que essa região É habitada Por sabe-se lá Uma espécie Desconhecida De demônios E monstros Ahn Que provavelmente Ao encontrá-lo Ah Quer dizer A chance de encontrar Algo desconhecido Para nós É alta Mas estamos preparados Para qualquer coisa Pera aí mano Eu vou precisar guardar Esses Esses bilhetes Que são importantes Vamos lá Ou não precisa guardar Acho que não precisa guardar Nada não Mas mesmo assim Eu vou Abrir espaço aqui No inventário Vem a baratinha Toma Não gastou munição Tem um Tem uma ativação Uma ativação visual Do item Eu adoro isso Quando o item ativa Ele faz um barulhinho Acredito eu Eu preciso pegar isso Eu meio que estou full Eu vou pegar a bandagem O bico de águia É bom para ficar Teleportando Indo e voltando Olha o gigante lá Doido Isso aqui eu não preciso É para ficar Imune a dano físico Toma Chega Está dando pouco dano A névoa E para cá Não tem nada As setas Marcam o local Tá Mas eu não vou descer Agora galera Vamos para cá Vamos para cá Vamos explorar Aqui em cima Primeiro Não tem nada Aqui Só munição É Opa Para cá tem alguma coisa Aí sim É Para cá Não tem mais nada Para a gente olhar Deixa eu ver É Para cá Não tem É para lá Para baixo mesmo Eu estava indo certo Vamos voltar A exploração Desse jogo É bem Insana Se a gente Não fizer a exploração Direitinho Acaba Dando problema No próprio No próprio Leveling Do personagem Tipo Como é que eu vou Estar forte o suficiente Só no nível Eu preciso de arma Boa Se eu não fizer a exploração Eu não cato nada bom O foda é que Toma tempo Se você é Meio Comple Complecionista Que gosta de Completar as coisas No jogo Você acaba Ficando Meio Meio Doido Com a quantidade Não gastou munição Você acaba Ficando Meio doido Com a quantidade De conteúdo Que tem nele Por isso Que eu adoro Estúdio indie Os caras Não tem medo De errar É tudo ou nada Eles botam O que eles acham Que vai ser legal No jogo E não O que todo mundo Gosta de jogar É pra cá Mas pra cá Tem coisa pra ver Também né Vamos passar pela neva A neva Dá pouquíssimo Dano na gente Rapaz A munição de fogo Tá dando pau Nos caras né Tá funcionando Por enquanto Baratinha Vira pra cá Barata Vai ficar de costa Ela não vai virar Morreu Baratinha Não tem espaço Pra essa munição Aqui Mas essa munição É muito preciosa Deixa eu ver aqui É não tem espaço De verdade Acho que eu vou jogar Esse revólver fora Mas ele custa Dois mil Cara Vou guardar ele Pra vender Não vou jogar fora não Deixa eu ver Se talvez eu devo Abrir um espaço Pra essa munição Do riflezão Acho que eu vou jogar Fora esses logs Parte 2 Vamos ler primeiro Quarto dia da expedição As ruínas da cidade Se esticam diante de nós Ela Aumenta diante de nós Ou se estreita Acho que se Stretch é Estica ou é estreita Nós montamos um acampamento No antigo Campo de caça No entanto Perdemos dois homens Um caiu no abismo Morreu no impacto O segundo Enquanto patrulhava Entrou num lugar Antigo e sagrado E foi morto Por uma aparição Etérea Que usava dois Tomahawks Com muitas habilidades Com muita precisão É a Índia Tainá Galera O cara morreu Pra Índia Tainá Os companheiros Do cara Vamos deixar no chão Aqui Vamos deixar no chão Aqui Ô caralho Aê pronto Deixa no chão Que se Precisar voltar Pra pegar isso aqui A gente volta Acho que não vai Fazer diferença não Esse aqui é o log Parte 2 Deixa eu ver Ah esse aqui A gente já leu Eu vou deixar No chão também Ó vamos lá Parte 1 Parte 2 Parte 3 Tá tudo aqui Eu não vou conseguir Pegar munição Obviamente Mas vamos ver aqui É Dá pra guardar Isso aqui Deixa eu ver Não tem espaço Não adianta Já tá tudo cheio Se eu precisar De munição Eu volto aqui Esses papéis A gente não precisa Carregar conosco Munição Não Poção Rio de Janeiro É quente Pra cacete Rio de Janeiro É quente Pra cacete 36 graus 36 graus Hoje No momento Desta gravação O ventilador Tá torando Aqui Nas minhas costas Se vocês Ouvirem O Ventilers Saibam Que tá um calor Insano Insano não Tava pior Um tempo atrás Eu vou dizer Pra vocês Que há um tempo Atrás O tiro de janeiro Tava pior Calor Tava Horrível Sensação térmica De 40 e poucos Graus Fazendo 38 Tava uma coisa Insana Deixa eu me curar Aqui Pra lá Tem inimigo Pra lá Tem uma parada Pra pegar Um negócio Sagrado Eu preciso Matar tudo? Acho que eu posso Passar despercebido Sem ser percebido Por ele Mas aí Vai ter névoa No caminho É foda né Vem A névoa Gasta vida Mas a cura Do tiro Da arma É mais forte Vem Desgraçado Pronto Vamos passar Por enquanto Tá suave Toma Ah mano Essa névoa Fica saindo dele É meio escrota né Eu tô sem A poçãozinha de cura Que eu usei Tinha esquecido Eu nunca mais Vou chegar Numa área Eu acho que Esse provavelmente É o final do jogo Né Mas eu nunca mais Vou chegar Numa área Nesse jogo E não vou usar A arma que o jogo Acabou de me dar Eu vou sempre usar A arma que o jogo Acabou de me dar Até trocar Por uma arma boa Que eu acho Que seja melhor Vem maluco Pra eu me curar Munição de chopeta Tamo chegando Ó Tem uma barata ali Ó Não morreu Se bobear Nem pegou nela Galera Tem alguma coisa Bugada Na moral Ela tá pegando fogo Ela vai morrer Olha isso Olha que filha da mãe Cara Dá Uma estratégia Errado Um tiro Errado Na baratinha Da hitbox Bugada Por isso que eu tô Errando tanto tiro Nessa baratinha Me parece que o Cucuruto dela Não é Não é fácil De acertar não Tem algum Alguma Parte do crânio Da baratinha Que tu não acerta Direito Se tiver na lateral Pra cá Pra cá Pra cá Não tem nada Nossa Tá escuro Até pra mim Galera Se você Que tá assistindo O vídeo Acha que tá escuro Pra mim Também tá Que lugar Que lugar é esse É só Pra pegar Um artefato Aqui Nossa Olha onde a gente Tá A gente tá Bem embaixo Ah lá O corpo Do gigante Cara Olha que visão Bonita Da lua E das cores Muito bonito Eu poderia pular E morrer E acabar logo Com esse canal Mas Vamos continuar Aqui Vamos usar a munição Pronto O bicho gritou Na nossa cara Tomou um tiro Silenciado Censurei ele Desci o Alexandre De Moraes No bicho Não tem nada Aqui não Ó Ó a barata É barata Filha da puta É pra lá Que vai O problema É a droga Da baratinha Tem cura Aqui Ah lá Ó a filha Da mãe Vou jogar A dinamite Nela Aqui no caminho Ela vai Vim aqui Ela vai Explodir Ela não morreu Pra dinamite Você tá de sacanagem Comigo né Por isso que os demônios Estão ganhando Nesse jogo Por isso que os seres humanos Estão perdendo E precisam da ajuda Dos mortos A barata não morreu Eu vou manter minha vida cheia Por causa da quantidade De dano Que os inimigos estão dando Eu vou pegar Eu vou pegar essa poção Aqui Rapidinho Estamos cada vez mais perto Do fundo Mas aqui já não é o gigante Aqui é o outro lado Ah lá O gigante Tá bem ali Cara O gigante Leo Deixa eu ler aqui Essa Essa parada aqui Quinto dia Da expedição Reconhecimentos iniciais Nos permitiram Localizar o alvo De acordo com a inteligência O demônio Transformou as ruínas Na ca... É... No... No covil dele E parece que Caiu devido A letargia Nossa chegada Aparentemente Sem... Sem ser percebida Foi... Não foi percebida Até então É... Até então Pelo menos A criatura É gigantesca Até então Pelo menos No caso A criatura É gargântua Gigantesca No caso Não tem nenhum Relatório Que pudesse nos preparar Para esta visão De um demônio Do tamanho De uma montanha Vamos atacar logo Quanto mais rápido Completarmos a missão Cedo podemos Retornar Retornar Pra casa Enquanto ela viver E respirar Não vamos poder Tentar capturar A criatura Não Nossos Eruditos Vão ter que fazer O que der Com o que Fomos capazes De carregar Pra casa Caramba Eles vieram Pra cá Sem saber Que o demônio Ele era Gigantesco Tipo Os caras Vieram pra cá Sem saber Que o bicho Era uma montanha Tipo Isso aqui É muito estranho Eu não consigo Pegar os itens Vamos botar aqui Vamos guardar Vamos jogar fora O log da jornada Que a gente já leu Guarda aqui dentro Tudo que tiver full Guarda ali dentro Guarda essa merda Aqui também De caneca Agora consigo Que estranho Deixa o papel aqui O papel Custa 40 Pra vender Eu não sei Se vale a pena Ficar vendendo Não Eu queria acertar Aquela barata Com tiro Mas não sei Se vai Não matou Acertei Mas não matou Aí é foda Né Dei um headshot Nela Mas não sei Se ela morreu Carai Deu certo Pra cá Tem o que Pra cá Não tem nada Pula Pra cá Não tem nada Pra cá A barata Tá aqui Vamos finalizar Aquele merda Daqui Toma Eu ouvi Uma risada Eu acho Que foi Do próprio Rifle Né Tem umas Armas Que são Amaldiçoadas Né Não Deixa eu me curar Mais Essa névoa Ao que tudo indica É tudo essência Do demônio Né O demônio morreu Deixou toda Essa névoa Aqui Significa que Foi um erro Dos caçadores Terem matado Né Deviam ter Capturado A fera Mas aí Como é que o cara Vai saber Ah Não preciso de bandagem Eu tô muito bem De bandagens Eu acho que eu vou até Parar de carregar Bandagens No meu inventário Essa arma Sting O que que é Essa arma Pera aí Ah Ela usa Ela dá 130 De dano Tem um log Aqui Deixa eu ler Esse log Aqui Esse é mais Um caçador morto Vamos ler Sexto dia Da expedição O dia Do ataque Ah Tínhamos Várias armas Experimentais Conosco Elas performaram Bem durante o desafio Agora é hora De acabar De colocá-las Sobre teste Em combate Eu já preparei O cristal No lugar Do tamanho Certo Pra conter A alma Do monstro Se pudermos Capturar E estabilizá-lo Podemos ser capazes De finalmente Aprender algo Sobre a potencial Origem De Baron Lands Caramba Tá Mas essa arma Essa tal De Sting Eu trouxe A redeira Que é Essa arma Aqui E eu não Tô usando Deixa eu ver O que ela faz 136 Ela usa Qual munição Eu não vou ter espaço Pra usar ela Ah, eu botei espaço sim Caramba Que sorte Deixa eu ver Ah, ela usa a mesma munição Da Da Búfalo Ela é uma Olha só Ela é uma Búfalo Que cabe munição Mais de De seis É Que cabem Mais de seis tiros Ou quatro tiros Acho que é quatro Talvez eu não tenha espaço Pra catar item Mas eu com certeza Vou conseguir Matar Seja lá o que for Com o que eu tenho aqui É É É É só névoa Não tem um lugar Sem névoa Aí Pronto Aquele ali É o corpo do gigante Caramba Tudo vermelho Cara Uma maldição Atrás da outra Tá cheio de item Pra pegar do outro lado Que eu não peguei Esse era o cristal Com a alma do gigante Olha que feio Então eles realmente Mataram o gigante Os caras mataram O gigante A explosão Da alma dele Capturou Caramba Ficou confuso De saber o que aconteceu Ao que tudo indica Eles realmente Mataram o gigante Vamos explorar Mais aqui Olha o esqueleto De um dos caras Aqui Repeating shotgun Maluco Uma shotgun Ah Eu tô sem espaço O que que é isso aqui Isso aqui me teleporta Pro doutor Cara Esse totem Do corvo Me leva Cara Eu não ia querer descer Até aqui tudo de novo Pra pegar essa repeating Shotgun não Olha isso E agora Eu vou jogar coisas fora Vamos ver aqui Essa pistola Eu vou levar Porque é cara Vamos ver o que eu posso Fazer aqui Você entra aqui Opa Já garantiu espaço Caramba Que sorte Caramba Que sorte Vamos Talvez eu volte Pro doutor Tem itens Pra serem pegos Aqui galera Antes de eu voltar Pro doutor Eu vi uma coisa Brilhando Em um lugar Eu tenho certeza Que era um item Pra pegar Que era bom Eu vou tentar Voltar aqui O caminho Um pouco Eu vou tentar Voltar o caminho E vou pular No lugar Que eu acho Que tinha um item Pra pegar Ali galera Tem uma pena Bem ali Será que consigo Pegar ela Ai desci Pena de anjo Angel feather Aumenta a estamina Aumenta a regen Aumenta o movimento Speed Dá a chance Do inimigo Errar o ataque Rapaz Parece bom Vou usar No lugar Do negócio De búfalo Então realmente Tinha um item Eu não tava doido Realmente existia Um item A ser pego Aqui Acho que eu peguei Tudo aqui Vambora Voltar pro doutor Chegamos Na caverna Do doutor E aí Doutor Eu ouvirei O seu pedido Doutor Tem que achar O amigo dele Me fale Sobre seu amigo Ele é Um excelente Um pouco Flamboyante Scientist For anos Ele estudou A fauna Of the Barren lands Paying Special Attention To All Manner Of Beasts Eu não preciso Explenar Quão Házardos Ok Ok Of course, he was well aware of the danger. He can take care of himself. His notes and observations are a unique and extremely valuable source of knowledge, as well as an attempt to document these strange lands and their inhabitants. During his travels, we kept in touch as much as was possible. Sometimes he would stop by and visit me at my former home. I know that he set out for the mountains a long while ago. Since then, I have not heard from him. Tá bom, vou ter que achar. Thank you. My friend, Frank Overmeyer, was a graduate of the University of Kentucky. Always impeccably dressed and clean shaved, as much as traveling through the barren lands allowed. You will recognize him by a monocle and yellow elements in his garments, or by his notes. Maybe you have even found some of them yourself. Eu não sei se eu achei nada sobre o cara, não. Se você encontrar algum traço dele, ou sobre o seu lugar, por favor, deixe-me saber imediatamente. Tá bom. Ah, vamos lá. Eu tô sem cura. Vamos vender o que a gente achou. Vende. Vende a caneca. Ah... Eu vou vender essa pistola. Eu não vou usar, tá? Na real, eu vou guardar. Eu não sei se eu vou vender, não. Vem isso aqui. Tem muita coisa que é simplesmente arma experimental, né? O Buffalo Rifle do cara é bom. O Red Bill restaura até vida. Mas eu vou pensar no que eu vou usar ainda, sinceramente. Eu vou ter que voltar agora. Eu preciso encontrar o cientista nas montanhas. Ah, as montanhas ficam pra cá. Beleza, eu ganhei uma missão de encontrar o cientista. Deixa eu ir pro... Pro caveirão lá. Ué, por que que eu não consigo usar? Ah, não. Me teleporta pro último lugar que eu vinculei minha alma. Como assim? Usa, caralho. O jogo não quer usar? Ele não quer usar porque eu tô em lugar safe? Pera aí. Aonde que eu vinculei minha alma? Aê, voltei pro caveirão aqui. E aí, caralho? Que porra é essa aqui? Que porra é essa aqui, velho? Tomei um susto. Bullrag. Ahn, você fala? Que isso? Eu ouvi direito, você quer sua pele de volta? Ok. Ok. Ela quer que eu devolva a pele dela? Tá bom, eu faço. Meu Deus. Eu acho que eu já tenho a pele dela. Eu achei uma pele explorando, lembram? Ahn, eu vou devolver pra ela. Eu já tenho a pele que ela quer. Minha pele! Agora eu finalmente vou poder adicionar e consumir a nossa união morta! Oh, apenas espere até que você me veja. Você nunca esquece o site. Oh, como linda que o cheiro é! Me faz lembrar os escritos, o sangue que brilha no meu rosto quando eu retirava. Um evento de importância monumental para todos nós. Um evento que eu nunca esquecer. Você tem o mapa, certo? Dê-la para mim, eu vou marcar alguns lugares para você. Ela marcou o mapa pra mim com coisa importante, ó. As vítimas. O que tem o resto deles? Você sabe, as suprimentos. Vá agora, mesmo eu preciso de privacidade quando muda as roupas. Que isso? Que maluca esse bicho! Ela marcou pra mim os lugares do mapa pra onde ela esconde o corpo das vítimas. Ó, Hidden Stash, Hidden Stash. Caralho! Quem é você? Oh, meu amor. Há algo errado com o seu lado? Talvez você precise de um novo pão de olhos. Em tempos de abundância, eu vou ter um pouco mais rápido. Oh, isso é o que você está perguntando. Às vezes eu esqueço de que existem diferenças culturais entre nós. Não se preocupe, mas eu sou o que as pessoas chamam o Boo Hack. Um nome ugly from an ugly human. Call me Mary. Mary, mas como você fala? Você pergunta se você nunca conhece uma criatura que não é humana. Você sabe, a capacidade de se comunicar verbamente não é única para homo sapiens. Caramba! Isso soou fantástico, não é? Eu estava eavesdropping no doco e aprendi algumas palavras. Ah, ela ficou lá no doutor. Mas, volta ao ponto. Sim, eu posso falar. Ah, tem criaturas como você lá fora? Sim, e não. Vê, é um pouco complicado. Boo Hags são muitos. Talvez você até teve a chance de encontrar algumas dessas... É, eu encontrei algumas Boo Hags meio loucas, né? Não encontrei nenhuma Boo Hags igual a ela. Infelizmente, eles todos perderam suas mentes há um tempo há muito tempo. Tão muito carne roda na sua dieta. Não tem suficiente bone marrow. Eu sempre sempre disse isso. Eu tenho medo que você não... Elas ficaram loucas comendo carne... Humana. As Boo Hags. Ah, o que eu posso pegar aqui? Ahn... Diminui dano de Bleeding. Cada morte restaura estamina. Isso é útil. A chance dos inimigos errarem é útil também. Pulmões fortes. Isso é ok. Adrenaline Rush. Eu não sei se é bom. Tem coisas que eu... Tem coisas que eu queria pegar. Medical Training. Aumenta a cura de bandagem. Não sei se é bom. Berserk. Cada porcentagem de vida aumenta o dano melee. Eu não quero essas coisas, não. Talvez o Medical Training seja melhor. Ou o Strong Back pra carregar item. Vamos pegar isso aqui. Vamos pegar o Strong Back. Vamos pegar isso aqui também. Recarregar... Só pra botar no máximo. Armas que não são de pólvora recarregam mais rápido. Aquela Annabelle sumiu, né? Que ficava aqui. Ela desapareceu. Vamos guardar as coisas aqui. Guardar a Edera, que é a arma. A Shotgun, eu acho que vamos ter que ficar com ela. Não, essa Shotgun pequena fica. A Shotgun grande... Putz, e agora? O que eu faço? Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Eu vou... Ah, eu peguei um anel em Office. Chamado Devil's Eyes. Eu, sinceramente, não sei... Não sei muito o que fazer com esses itens que eu tô pegando aqui. Esse daqui é bom. Eu só não sei se eu vou usar. Cada kill aumenta nosso HP. Isso aqui... Old Faithful só funciona se tiver usando o Revolver. Isso aqui é muito bom. Esse chapéu. Eu acho que eu vou acabar usando ele. Deixa eu ver aqui. O dano de Headshot aumenta... No total, mas eu acho que eu vou acabar trocando. Coloca essa 12 aqui. Eu vou tirar essa 12... Essa 12 dá quanto? 100. Essa dá 110. Ela é melhor. Mas pra tirar o item amaldiçoado, só morrendo, né? Cadê meu... Purple ou alguma coisa? Eu tinha uma bebida pra tirar item amaldiçoado. Eu vou ter que comprar. Alguma coisa aconteceu enquanto eu tava fora. Ah, eu já ajudei ela. Eu já ajudei a mulher. Aqui, deixa eu ver. Purple Revival. Isso aqui. Ele tem uma arma... Uma Call of the Abyss, que é muito mais forte que a que a gente tem. Tá, vamos lá. Eu não vou... Não vou tá vendendo o que eu peguei, que é experimental. Eu vou tá guardando, né? Ahn... Cadê o Purple Revival que ele deu pra gente? Oi, carai. Ahn... Vamos lá. Eu só não vou mais usar a 12 pequenininha. Não precisa. Ahn... Tira ela. Guarda aqui na... No... Ah, cara. Olha o que aconteceu, galera. O meu mouse... Ah, mouse, filha da puta. Meu mouse me trollou, cara. Eu odeio meu mouse, cara. Eu... Eu fui tirar a arma do inventário. Ele... Ele equipou de novo. Vou dormir. Beleza. Eu ajudei a mulher. Beleza. Eu vou comprar mais uma parada aqui. Vamos lá. Tomara que meu mouse não me trole. Ó. Beleza. Tirei a maldição. Mouse. Por favor, mouse. Pronto. Perfeito. Vem cá, revólver novo. Vamos guardar esse... Vamos guardar o búfalo. A gente não vai mais usar o búfalo. Vamos guardar a 12. Ótimo. Caramba, que sorte, cara. Sorte de eu ter pego esses itens. Agora é o seguinte. Ahn... A pena fica. Eu vou tirar as cartas. Ahn... O chapéu vem. E eu acho que eu vou estar usando esse anel aqui. Cada kill que eu faço restaura a vida. Parece ser interessante. Eu tô com o Devil's Eye agora. A pena do anjo. Que faz eu ir rapidão. Regenera. Aumento esse movimento de speed. E o chapéu. Vamos lá, revólver. Olha quanta munição cabe, galera. Olha recarregando. Que demora da porra, velho. Demora muito pra recarregar. Demora muito. Demora muito pra recarregar. Olha isso. Que negócio demorado da porra, cara. Olha isso, cara. Meu. Toda munição foi. O cara tá tocando violão enquanto eu tô recarregando. De tanto que demora, cara. Olha isso. Beleza. Bom, eu vou estar guardando isso aqui. Vou estar guardando as cartinhas. Não preciso mais. O coração vai também. Pronto. Liberei o espaço no inventário, cara. Na moral. Pega isso aqui. Pega isso aqui também. Pega essas moedas aqui. Guarda, 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 guarda. Eu não tenho vida. Vou ter que comprar poção com ele. Beleza. Pronto. Tô com 4 mil. Vamos dar continuidade ao diálogo, né? Eu tenho o que você queria. Great job. Você até conseguiu fazer isso antes do fim do mundo. Ok. Desde que isso está fora do caminho, é hora de encontrar o lugar certo. Ok. Eu encontrei o lugar prometido. Mesmo que não foi fácil. Vê aquele grande montaí. Clichê, eu sei. Mas eu senti ali o potencial para um ritual sucessivo. O ritual sucessivo. Nós temos um pequeno problema. Ah, o que? Tem uns Cerberus protegendo a passagem. Não, isso não seria um problema. Nós apenas tiramos o inimigo. Feito e despeçado. Não. O problema é que a passagem está fechada. Eu senti que os totens próximos são conectados com o resto. Hmm, totens. Talvez nós possamos usar isso para nossa vantagem. Vá e investigá-los. Faça uma oferta, faça uma dança de chuva, cobre um pouco de musho, ou apenas se torne o planejamento. Eles parecem reagir a uma palavra. Skizzi. O que quer dizer. E não me perguntem como eu sei disso. É algo da minha vida passada. Ele parece um indígena, não parece? Com esse cabelão. Beleza. I must find a way to open the passage. Aqui seria o final. Aqui tem coisas para a gente pegar. Caramba. Deixa eu ver quanto tempo deu já. É o seguinte, galera. Eu vou estar indo nos Hidden Stash dessa bruxa aqui para ver o que tem que ela mandou para a gente. no próximo episódio desse jogo aqui eu não vou estar indo no final. Eu vou estar indo em Hunter Village só o meu. Eu vou estar achando o amigo do cara, né? Eu vou estar indo em Silver Mine. Eu vou estar olhando os lugares. Eu vou estar indo agora lá nos Stashs que a mulher colocou para a gente e vamos estar vendo o que tem lá para pegar. Não tem munição de 12 aqui, não? Guardada. Acho que só tem munição de pistola, doido. Nenhuma munição de escopeta aqui no negócio. Bom, eu vejo vocês lá no Stash. Opa, parece que Isso aqui é um Hidden Stash? O que temos aqui? Isso aqui parece um Stash dela, né? Ah, esse era um. Bom, vamos estar indo lá para o outro agora. Aê! Olha isso, cara. O esconder... Olha isso, um búfalo. A bruxa tinha vários negócios escondidos. Bom, acabou, galera. Os Stash da bruxa. No próximo episódio a gente vai estar fazendo o que eu falei que ia fazer. E é isso. Obrigado por ter assistido e... Fui!